Alegre, um jovem, usou uma nota falsa para comprar refrigerante em um trailer de lanches. Segundo a polícia, ele fugiu em um gol vermelho. Olha só. O caso envolve um dono de trailer de lanches da cidade de Pouso Alegre. Segundo informações da polícia militar, ele caiu em um golpe. Isso porque a vítima contou que um rapaz chegou até o trailer, mais ou menos de uns 20 anos de idade, estava um pouco alterado, possivelmente terem usado drogas. E pediu uma Coca-Cola, que custa 12 reais. O rapaz entregou uma nota de 100, pegou a mercadoria e saiu no gol vermelho. Só que o dono do trailer percebeu que a nota era falsa. Pegou a moto e saiu atrás do rapaz. Só que em determinado momento ali da procura, próximo ao bairro Fox, ele o perdeu de vista. A nota foi apreendida e agora a polícia militar segue atrás desse rapaz, que inclusive a vítima percebeu que ele tinha uma tatuagem de cruz perto de um dos olhos. Tá aí, obrigado meu amigo Guto pelas informações. Olha gente, não tem importância se é uma nota de 2, se é uma nota de...